Eu vou pegar a foto aí, mas eu vou tomar aquele lixo, eu vou levar lá pra cima. Entendeu? Eu vou pegar a foto aí, eu vou pegar a foto aí, eu vou pegar a foto aí. Eu vou pegar a foto aí. Eu vou pegar a foto aí, eu vou pegar a foto aí, eu vou pegar a foto aí. Eu vou pegar a foto aí.